Olá meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas técnicas que eu uso pra corrigir minha sobrancelha. Vocês vão ver aí daqui a pouco. Minha sobrancelha tá totalmente destruída, eu acabei com ela. Então pra deixar ela assim, eu vou mostrar pra vocês como eu faço, os produtos que eu uso e as técnicas. Então se vocês quiserem saber como corrigir a sobrancelha, é só acompanhar até o final do vídeo. Bom meninas, como vocês podem ver aí, a minha sobrancelha tá bem desigual, na verdade. Ela tá bem falhada, um lado tá assim, o outro tá assado. Eu me aventurei aqui em tirar a sobrancelha em casa e tem uma coisa que eu não sei é fazer a sobrancelha com pinça, tal, tesouro e tal. Eu não sei. Então gente, eu nem vou explicar pra vocês como faz. Mas eu sei as técnicas que precisam ser feitas com a pinça, com a tesourinha, pra cortar o excesso e tal. Mas eu não vou ensinar porque eu não sei, na verdade. Então vocês vão ver aqui que minha sobrancelha tá bem errada porque eu não sei fazer. Então como ela tá desse jeito aí, toda torta, eu preciso dar um jeito nela. Principalmente pra fazer os vídeos, pra fazer foto, tem que tá certinha. Então eu aprendi a corrigir a sobrancelha com sombra de sobrancelha. No momento eu tô usando essa sombrinha aqui de sobrancelhas da Benefit, que chama Brown Zigs. Ela vem com pinça, os pincelizinhos, duas cores de sombra. Ela é muito boa. Eu estava usando até uns vídeos anteriores um outro kitzinho que eu mostrei pra vocês, da Contém 1 Grama. Eu vou mostrar ele agora de novo. Que é esse aqui, redondinho. Mas eu achei esse da Benefit mais legal porque a sombra é um pouquinho mais cremosa. Essa daqui é uma sombra totalmente sombra de olho, sabe? Então eu achei o da Benefit mais legal porque uma das sombrinhas é cremosa e a outra é uma sombra normal. Essa daqui, olha, é tipo uma cremosinha, mas bem de leve e opaca. E essa daqui também é opaca, só que ela é em pó. A cor da minha é a Light. Eu vou tentar mostrar pra vocês, mas não sei se eu vou acertar o foco. Eu mudei de câmera, então não sei se eu vou acertar o foco. Bom, aqui é a Light. É a cor mais clara que tem dessa sombrinha. E eu tô gostando muito. Ela vem já com um pincelzinho chanfrado pra você desenhar. Ó, pincelzinho chanfrado. Vem também um outro pincel. Que ele é tipo um pincel de corretivo que eu vou usar ele com lápis. Na verdade, não vou usar com a sombra. Eu já vou explicar pra vocês. Todos os dois têm cerdinhas sintéticas. E vem uma mini pinça muito fofa que eu ainda não usei porque eu não vou me aventurar. Novamente, que é essa daqui. Mas assim, eu costumo tirar a sobrancelha, tirar o excesso. Só que às vezes eu me empolgo. E quando eu vejo que tá grande, ah, eu preciso gravar um vídeo e tal. Eu me empolgo e tiro a sobrancelha sozinha e aí fica esse cocô. Se você não tiver um kit de sombra de sobrancelhas, não tem problema. Você pode usar qualquer sombra opaca que você tiver aí nas suas paletinhas ou sombra solta. Eu recomendo uma sombra marrom, nunca preta. E quanto mais clarinha, mais loirinha você for, o marrom mais claro. Eu também vou usar um lápis beijinho. Esse daqui é o High Brown da Benefit. Vocês vão falar que eu sou meio puxa saco da marca, mas eu amo Benefit. E esse daqui eu uso sempre que eu quero fazer uma maquiagem assim mais dramática. E destacar um pouco mais a sobrancelha. E ele é um rosinha meio beijinho, eu acho legal porque ele não é uma cor assim muito branca, muito clara. Então fica assim bem legal. Outra coisa que eu vou usar é essa escovinha aqui. Esse pincel escovinha. Que é pra pentear a sobrancelha. É como se fosse o pincel de um rímel mesmo. Só que ele é de pentear a sobrancelha. Você pode usar o de um rímel antigo, que já não tenha mais, que é incolor. Ou você pode comprar um pincel desse também. Esse meu vem em um outro kit de sobrancelha, que vem com uma pinça também. Eu comprei na The Beauty Box. Vem esses dois. Você pode também usar um pincel chanfrado. Sem ser o do kitzinho de sobrancelha, se você achar muito pequeno e difícil de manusear. Eu tenho esse daqui da The Beauty Box, que ele é bem fininho. Ele na verdade é um pincel de delineado. Chanfrado de delineado. Mas dá pra ser usado nas sobrancelhas, porque ele é muito fininho. Muito, muito, muito. Então, ele fica bem legal. Então, eu vou pegar o cabinho de um pincel e vou medir. Da ponta do meu nariz aqui, sempre da pontinha aqui do nariz. Nunca daqui, tá? Sempre daqui da pontinha. Eu vou posicionar o pincel, o cabinho do pincel. E vou levar até o alto da minha sobrancelha, numa linha reta. Minha sobrancelha teria que virar até aqui. Ela tá meio que vindo, só que os meus pelinhos são muito clarinhos e ela é bem ralinha também. Então, aqui tá chegando, tipo, só um pouquinho de pelo. Por isso, eu vou ter que dar uma corrigida mais legal aí. Eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Medir dos dois lados. E, continuando aqui na ponta do nariz, agora eu vou entortar um pouquinho o pincel. Até ele passar na bolinha preta do meu olho, na íris, que é onde tem que ficar o biquinho da sobrancelha, no caso. Onde ela tem que ficar mais curvadinha, onde ela tem que ficar, assim, mais arrebitadinha. Então, a minha, como tá sem formato nenhum, eu já sei que é nesse biquinho aqui que ela tem que levantar. Continuando aqui na ponta do nariz, a gente vai levar o pincel até o final dos olhos, aqui, ó. Onde acaba os cílios. A minha sobrancelha teria que vir até aqui, mas ela não está vindo. Então, a gente vai ter que fazer. Gente, não liguem que minha sobrancelha tá toda errada. Eu tô fazendo esse vídeo agora, principalmente, pra mostrar pra vocês que tem como arrumar uma sobrancelha que esteja falhadinha. É, eu não vou mais me aventurar nessa de arrumar sobrancelha com pinça e tal. Mas se você é em casa, tá acostumada, já faz sua própria sobrancelha, ok, pode continuar fazendo. Mas quem não tem costume, eu acho mais legal você ir num salão e fazer com alguém da sua confiança. Bom, por isso que eu tô deixando a minha crescer, então ela não tá muito certinha. Então, eu vou pentear a sobrancelha toda pra trás. E aí eu vou pegar o meu kitzinho de sobrancelho, a minha sombrinha, com o pincel chanfrado. Eu vou usar hoje o do kit, porque eu já tô acostumada, mas quem prefere um pincel um pouquinho maior, pode usar um outro pincel, como esse meu grandinho aqui. Mas eu vou usar o do kit, porque eu já estou acostumada. Eu vou pegar primeiro essa sombrinha aqui mais escura, que é cremosa. E depois, primeiro eu passo o pincel nela, e depois eu passo um pouquinho na outra. E aí eu vou começar fazendo um traço na parte de baixo da minha sobrancelha. Eu vou fazer um traço e vou ir puxando pra cima. Por que eu vou começar nessa parte de baixo da sobrancelha? Porque o pincel, ele tá cheio de produto. Então, se eu começar, por exemplo, aqui, ó, que não tem muita sobrancelha, ele vai ficar mega marcado. E não é uma sobrancelha, assim, muito natural, que a gente tá procurando agora. Então, eu vou começar aqui na parte de baixo, fazendo um traçadinho. Que aí é onde o produto vai sair mais. Bom, eu vou adicionando mais produto, conforme eu achar que é necessário. Eu sempre começo com um pouquinho, porque eu acho que, assim, você consegue ir consertando. Se você coloca demais, depois estraga e fica muito mais difícil de consertar. Então, eu fiz primeiro um traço na parte de baixo da sobrancelha. Do começo, onde ela ter que começar, até o fim. Agora eu vou começar a puxar esse traço pra cima, pra preencher o resto da sobrancelha, assim, ó. Sem adicionar mais produto. Acho que não é necessário. E aí você vai começar a puxar, assim, ó. Pra cima. Se você achar que é necessário colocar mais produto, por exemplo, o meu agora foi necessário. Eu coloquei um pouquinho mais. E aí eu vou completando, preenchendo a sobrancelha. E tomando cuidado sempre em... Deixar esse cantinho aqui, do canto interno da sobrancelha, bem mais delicado do que o resto. Não é legal colocar muita sombra aqui nesse cantinho, porque senão fica parecendo aquelas sobrancelhas definitivas. Então eu vou ir fazendo e vou dar uma aceleradinha aí no vídeo. E depois eu explico mais ou menos o que eu fiz. Gente, vocês vão ver que eu vou fazer o mesmo traço que eu fiz na parte de baixo da sobrancelha, na parte de cima. E vou ir completando o resto da sobrancelha com a sombrinha. Sempre adiciono o produto no traço e vou puxando pro resto da sobrancelha. E aí eu vou fazer até o final, já fiz a partezinha da frente. Ela ficou um pouco mais delicada do que o resto. Eu procuro dosar um pouco de produto na hora de fazer essa parte da frente. Bom, gente, então é isso. Eu corrijo as sobrancelhas assim com a sombrinha. Eu acho que fica um pouco marcado demais, né? Mas como a sobrancelha tá muito defeituosa, tá muito horrível, não tem, assim, muita solução. Então, eu espero que quando ela cresça, depois que ela crescer um pouco, ela fique um pouco mais natural. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço quando eu vou fazer uma maquiagem mais dramática, que eu quero realçar um pouco mais a sobrancelha. Eu vou usar o High Brown da Benefit, que é o lapisinho de sobrancelhas. E vou fazer uma linha bem assim, rente, as sobrancelhas do comecinho aqui até aqui na frente. Ó, nessa aqui também. Agora eu vou pegar um pincelzinho de cerdinhas sintéticas, assim, ó. Tipo um pincelzinho de corretivo, esse é o que veio no meu kitzinho. E aí eu vou esfumar esse lápis branco, pra ele se misturar no meu olho. E ficar mais discreto, não ficar tão marcado. Agora quase acabando, eu vou pegar um pincel de pó, que já tá sujinho no caso, que eu já passei o pó no rosto e tal. E vou passar um pouco assim nas sobrancelhas, pra deixar um pouco mais discreto, um pouco mais clarinho também. E ele vai ajudar a esconder super o lápis branquinho. Ele vai deixar ele super discreto. Ó, eu não preciso adicionar produto pra passar na sobrancelha. É só pegar o produto que já tava no pincel e passar. E aí vai ficar super natural. E aí, gente? Vocês gostaram das técnicas e dos produtos que eu usei? É... Me deixem aqui um comentário falando o que vocês acharam do vídeo, deixando sugestões de novos produtos pra mim. É... Essa é a técnica mesmo que eu uso todos os dias da minha vida. Eu não vivo mais sem, eu tô super acostumada a corrigir a sobrancelha. Eu não consigo ficar sem, mesmo que minha sobrancelha esteja certinha, que não é o caso, né? Mas eu não consigo mais ficar sem a correção de sobrancelha. Tô, tipo, viciada. A maquiagem é assim, né? Você vicia muito fácil e se acostuma muito fácil com as técnicas de ficar mais bonita aí. Então é isso. É... Agora, como eu disse, tá um pouquinho mais marcada, porque ela não tá tão bonita, né? Não tá tão certinha. Então eu preciso aplicar mais produto, eu preciso usar mais coisa nela. Mas quando ela tá mais certinha, eu uso menos produto e ela fica um pouco mais natural. Mas eu tô gostando bastante do resultado. É... Uma das meninas aí me deixou no comentário falando que o lápis 6B que eu usava prejudicava as sobrancelhas e tudo mais. Então eu parei de usar e comecei a testar as sombrinhas de sobrancelha. E tô amando essa da Benefit, de verdade. Ela foi a minha preferida até agora. Então, é o que eu digo. Eu acho super interessante aí vocês adquirirem uma sobrinha de sobrancelha. É... Ou usarem alguma aí que vocês tenham, que seja uma cor próxima. Um marronzinho, se não com preto, lembrem-se disso. E... É... Mas eu acho legal vocês comprarem o kit de sobrancelhas também. Porque ela tem a função exatamente para corrigir as sobrancelhas e uma fixação maior. Ela tem uma pigmentação diferente. É... Como vocês viram aqui no meu da Benefit, tem um que é cremezinho, o outro que é mais pó. Então eu acho legal. É um investimento muito bom e durável. Muito durável. Porque você acaba usando, por mais que use bastante, você acaba usando pouco produto. Então ele dura muito. Dura muito tempo. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito aí dessas técnicas de arrumar a sobrancelha e consertar e tudo mais. Se vocês gostaram do vídeo, então, cliquem em gostei aqui pra mim. Não se esqueçam de deixar um comentáriozinho falando o que vocês acharam. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Assim vocês vão ter todas as novidades do meu YouTube direto no de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.